E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza galera? Seguinte, voltando aqui para a parte 2 do vídeo, porque é o seguinte, mano, eu falei Mano, eu sou muito burro, analisando aqui o mapa, né? A gravação já deu o indício do que eu deveria fazer e eu fiquei panguando, né? Aqui tem entradinha secreta, eu cheguei aqui e não encontrei, mas porque eu sou muito burro Tem que se agachar, seu burro, você não viu na gravação Então vamos dar continuidade aqui, galera, parte 2 É tanto que eu já gravei na sequência, mano, que eu falei, não, não é possível Tô batendo a nave, deixa eu já entrar aqui, a gente tem que descer ali, né? Ou a chave, achei a chave E não tem mais a escada aqui Então, já conseguimos o que queríamos E vamos vazar aqui desse lugar Eita porra, tio Se agacha Se agacha Jesus amado, eu vou agachadinho Vou agachadinho Meu Deus Meu Deus Meu Deus, que vontade de correr, Jesus amado Nossa Senhora Fila da mãe Vai agachadinho, vai agachado Vai Em nome do pai, do filho Mil cairão Mil cairão Eita porra Mil cairão ao teu lado Desde o meu direito Mano, que vento forte Mano, eu vou correr Foda-se Vou correr, vou correr, vou correr, vou correr Pá Inventário Chave Tchau Liberdade Vamo, 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 vamo Que que foi Puta que pariu Tá chovendo, mano Começou a chover aqui Tá trovejando Imagino cagar Só com vontade de mijar, mano Que que vai acontecer Ixi, voltamos pra aquela parte lá Eita Moçanga Vai, corta Eita, pega Eita, Jesus amado Meu Deus do céu Meu Deus Eita, porra Mano do céu Coração aqui Tá disparado E agora O que que acontece Terminou Bem-vindo à família 24 de janeiro De 2017 É o dia que Vai sair o jogo Caramba, mano Tô ofegante Aqui Céu, cachoeira Eu tenho medo Do caramba De jogo De terror Suspense Por isso que eu não jogo Por isso que eu prefiro FPS Mas Essa demo aqui Eu optei Jogar, mano Espero que vocês tenham gostado Eu já vou lançar logo Na sequência Eu gravei a parte 1 E já gravei a parte 2 Aqui Então já vou lançar os dois Logo na sequência Até porque Esse daqui Pelo que eu vi Ficou curtíssimo Eu achei que Ia dar pelo menos Mais uns 10 15 minutos De gameplay Mais nada Ficou curtíssimo Era só o Gran finale Mesmo E se você curtiu Mano Deixa seu gostei Se você não é inscrito Se inscreve no canal Pra fortalecer E tamo junto Sempre Mano Agora eu vou tomar água E me recuperar Que é sério Mano Eu sou cagão De fazer isso Moleque Tamo junto Valeu Falou Eu fui Piu